E que vocês possam registrar nas suas memórias um tema, um lema que eles trazem consigo. Acredite em você e acredite naquilo que você é capaz de fazer. Nada é impossível. Somos capazes de fazer muito mais do que imaginamos. A força de vontade é o lema que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos. Senhoras e senhores, com vocês, Grupo de Dança, a Pai de Cuiabá Seriri, Flor de Pê! Senhoras e senhores, com vocês! 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 Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, vai com a pedra e é brilhante, para meu bem passear, para meu bem passear, para meu bem passear, para meu bem passear, para meu bem passear. Por gentileza, permaneçam, por gentileza, permaneçam aqui, volta aqui o grupo, por gentileza, pode vir mais à frente aqui, vamos registrar agora a nossa foto oficial, e ressaltar a importância do acreditar em si, do acreditar no amanhã, de que dias melhores estão por vir, para cada um de nós, que possamos levantar todos os dias, erguendo a cabeça, não somente para o nariz empinado, mas sim agradecer aos céus, ao Altíssimo, de que tudo é possível. Senhoras e senhores, por gentileza, os nossos aplausos para esse grupo fantástico que veio nos abrilhantar, nos presentear nessa manhã. Senhoras e senhores, nosso muito obrigado. Sim, pode vir, pode vir, sejam bem-vindas, fique à vontade. Que possamos ter cada dia mais pessoas para apoiar esse desenvolvimento, essa cultura, os grupos que estão aí precisando de apoios. Ok, 3, 2, 1, show! Muito obrigado. Agora, vamos receber o grupo MT Mama. Sejam bem-vindas. Elas que estavam ali, com todo respeito, remexendo, mexendo já, entrando no ritmo, né? No grupo, inclusive, da PAI. E mais um programa, também, do governo de Estado de Mato Grosso. A partir de agora, com vocês, elas que fazem parte do MT Mama. E mais um programa, também, do governo de Estado de Mato Grosso. E mais um programa, também, do governo de Estado de Mato Grosso. O que é suciamo o nosso trata? E mais um programa, também, do governo de Estado de Mato Grosso. E aí, do governo de Estado de Mato Grosso. É o financeiro, é oilly, seu maravilhoso. Amém. 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 Todas também são consideradas aí mulheres que já passaram pelo tratamento, né, mas que estão aí lutando cada dia mais, percorrendo, trilhando a sua jornada, a sua caminhada. Também, como os nossos que vieram antes do APAI São merecedoras dos nossos aplausos Parabéns, guerreiras vitoriosas Nosso muito obrigado Obrigado por vir trazer esse momento de entretenimento para nós No nosso Foro das Cadeias Produtivas Muito obrigado